E aí pessoal do canal um bom dia uma boa tarde uma boa noite a todos beleza antes de começar o vídeo como sempre eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os meus inscritos e você visitante seja bem-vindo ao Fábio Vieira um box cenários diversos e sem demoras vamos começar mais um vídeo pessoal dessa vez uma compra no site da Shopee isso aqui é uma caixa de água pluvial da marca MetaSul essa caixa que eu paguei nela R$ 28 ela é vendido no site da Shopee e também no site do Mercado Livre era uma caixa com tamanho bastante compacto ela possui uma altura de 20 centímetros largura de 24 centímetros e comprimento de 24 centímetros pessoal essa caixa que ela tem capacidade para um volume de quatro litros e meio a vazão por minuto é de cerca de 500 litros e aqui vocês podem ver e a grade tem resistência até 150 kg é uma grade que tem um bom peso parece o material de qualidade parece bem robusta e firme e aqui vocês podem ver que tá o manual de instruções e essa caixa pessoal ela possui quatro saídas todas de 100 milímetros o fundo dela você pode ver que é quadrado o único ponto que eu posso falar que eu acho um ponto negativo nessa caixa é que o fundo dela é reto geralmente essas caixas estão vindo com o fundo curvo e com uma pequena queda para o local o local da saída da água essa daqui por ter o fundo todo reto pode ficar alguns resíduos no fundo da caixa é mas fora isso aí eu gostei do material 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 não é aquele material excelente mas é o material bem firme não é aquele plástico todo mole acredito que seja uma caixa que tem um excelente custo-benefício ainda mais pelo valor que eu paguei de 28 reais vale sim a pena a compra só faltou ver os parafusos no caso da minha não vê os parafusos pessoal um vídeozinho curto e rápido essa daqui foi a caixa coletora de água pluvial da marca meta sul uma caixa que tem um excelente custo-benefício um preço bastante popular e a qualidade do material é bem mediana não é aquele material excelente super resistente mas longe de ser um material ruim eu vou ficando por aqui qualquer dúvida crítica ou sugestão fiquem à vontade que eu terei o prazer em responder vocês fiquem com Deus estamos juntos com a vontade que eu vou ficando por aqui